Música Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal da Marcenaria C&P Vamos falar de uma máquina que recentemente a gente adquiriu Normalmente a gente, seguindo o nosso praxe aqui, a gente fala da máquina depois que a gente usa Então já tem uns dois meses que a gente adquiriu essa máquina É um empinador da Makita, empinador pneumático Então depois de usar a gente vai falar a nossa opinião sobre a máquina Marca que vem muito bem embalada, uma maleta muito bem construída Show de bola A gente, com a abertura por aqui A maleta então, contendo o manual de instrução Um óleo para lubrificação da máquina, a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouco E o empinador A gente utilizava o empinador chinês, a gente já tinha o empinador na Marcenaria Porém, empinador chinês, descartado Deu problema, infelizmente tem que descartar Então agora a gente optou por estar comprando uma máquina de renome, robusta E que a gente vai falar sobre ela e não deixa, na minha opinião, não deixa nada a desejar Ok pessoal? Então a gente vai falar agora sobre os dados técnicos da máquina Pegando o manual aqui de informação Manual de operação, claro que todo mundo que adquirir a máquina vai ter acesso a ela É uma máquina que pesa aproximadamente 1,3 kg O básico, a gente vai falar que ela suporta pinos de 15 mm a 50 mm e com uma capacidade de 100 pinos a cada recarga Pressão de ar recomendada, 8,3 bar A gente trabalha aqui, eu não vou mostrar nosso compressor, que está lá fora, que está com chuva Eu não tenho regulador de pressão, tá pessoal? O nosso compressor é um 110 litros, 10 pés A gente trabalha com ele sempre no automático Utiliza o empinador, o compressor recarrega A gente trabalha numa boa, com o empinador, sem problema nenhum Bom pessoal, então a gente vai demonstrar a máquina aqui, as funções dela E depois a gente passa lá para a gente fazer alguns testes Aqui, primeiramente, ela tem um manípulo aqui de regulagem da profundidade dos pinos Depois eu vou tentar conseguir deixar no cantinho aqui uma foto, ilustrando o que eu estou falando Ela gira em sentido horário e anti-horário Para determinar a profundidade que você quer deixar o pino na madeira Uma madeira mais macia, logicamente, a gente vai demonstrar depois Você volta essa regulagem para ela ficar com a cabeça do pino ou faceada ou cravada na madeira Ok? Gatilho de acionamento Trava de segurança Esse gatilho aqui só aciona se essa trava estiver encostada na madeira Fazendo esse movimento Beleza, pessoal? Outra função que eu achei interessante Esse pino aqui, ó Esse pino também depois a gente vai demonstrar Ele serve como soprador Para você limpar a sua mesa de trabalho Limpar o móvel que você estiver fazendo Você aciona e ela solta o jato de ar Eu achei bastante interessante Ela vem com uma ponteira de reserva, tá, pessoal? Que é instalada aqui para não danificar o móvel Quando você estiver utilizando Ela é colocada aqui, ó Eu até achei também novidade Foi depois, lendo o manual aqui Que eu encontrei Que vem com a ponteirinha de reserva Então ela fica alojada aqui É a trava do cartucho dos pinos Essa é uma trava aqui em formato de gatilho Bem bacaninha Bem diferente do outro que a gente já possuiu E o gancho Esse gancho aqui eu vou demonstrar daqui a pouco Para a gente colocar na cintura, no bolso É um gancho Não é para subir lá no telhado carregando isso, não É só no momento que você estiver utilizando aqui Precisa colocar na cintura rápido Para você mudar alguma coisa na mesa Alguma coisa do tipo Ok, pessoal? Então está aí a máquina É o que tinha de novidade aqui Nela eu já mostrei Mais alguma coisinha A gente vai demonstrando lá na prática depois Uma dica importante, pessoal Eu não tenho instalado na minha rede de ar Aquele sisteminha de lubrificação Eu vou deixar uma ilustração no canto aí Que o pessoal instala na rede Muita gente vai saber Como eu não tenho esse sistema de lubrificação na rede Utiliza-se o óleo O próprio óleo que vem Aqui já A máquina manda junto com a máquina o óleo Recomendo-se Para quem não tem o óleo O lubrificador na rede No aparelhinho que lubrifica Na rede de ar Ou se você não tem uma rede de ar Use direto no compressor Recomendo-se uma gota de óleo A cada uso da máquina Claro, um uso o dia todo Muito prolongado Lá no meio do seu uso Retira a máquina E dá uma lubrificada Tá, pessoal? Não trabalhe sem lubrificação Que você vai danificar a máquina Eu acredito que a minha outra máquina Danificou mais por isso Que eu não dei muita Muita liga para essa lubrificação Então, um pingo de óleo aqui Na própria entrada de ar E aí a gente utiliza O engate rápido comum Eu não sei a medida exata dele Pronto A máquina já está pronta para o uso Sobre o jato de ar Né, pessoal? Se você quer dar uma limpada Aí na sua bancada O jato sai direcionado aqui Nesse furinho Ok? Ó Bem bacana Eu adorei isso, cara Muito bom Outra dica bacana É esse gancho Né Ele vem para a gente estar Colocando aqui, ó Na cintura Né Eu acho até de certa forma Perigoso Né Um pouco perigoso Porque Acidentalmente Se você apertar isso daqui Pode ser acionado Né Mas é bem difícil Mas é um risco Mas de qualquer forma Serve para você estar pendurando Aqui na cintura Não recomendo você subir Em alguma coisa Com isso na cintura Mas Perto de uma bancada Eu acho bem Bem bacana Esse acessório aqui Então aqui O nosso Né Nossa trava Do cartucho aqui Recomenda-se Quando você for abastecer O pinador Desacoplar ele do ar Ok? Para não ter Nenhum Risco De se acidentar Então você apertou O cartucho Abriu A gente vai começar Aqui Aqui cabe 100 pinos Tá pessoal A gente Tô com uma cartelinha Menor aqui A gente vai começar Com ele É Pinos de 20 milímetros Né Fechamento muito simples E leve Interessante pessoal No outro No outro pinador Que eu já possuí Não tinha Esse lugar Aqui Essa janelinha Para a gente ver Se ainda tinha Pino na máquina Às vezes Acontecia De você pinar E não tinha pino Então aqui Como você pode ver Eu vou até abrir Aqui Para mostrar Bem bacana Ó A máquina Sem pinos Fica vermelha A janelinha Aqui Tem alguma coisa Lá dentro Vermelha Que demonstra Que o pino Acabou Agora com o pino Olha só Com o pino Ela fica Fica vendo Literalmente O pino Lá no fundo Não sei se vai dar Para ver aí Mas você consegue Ver o pino lá Achei bacana demais Você ficou de olho Aqui Você vai conseguir Ver quando o pino Acaba Então ó Pinador engatado Não tem vazamento Né De ar O outro Costumava Vazar um pouquinho Que a gente possuí Então tá aí Pronto para Para o serviço Bom Primeiramente A gente vai Demonstrar dele aqui A função É Da profundidade Do pino Ok Essa Esse manípulo Que tem aqui Perto do Perto do gatilho É O que acontece Pessoal Você girando Esse Manípulo Para o sentido Horário Você vai estar Aprofundando O pino Na madeira Deixando ele Mais profundo Na madeira Ou seja Olha aqui Eu bati um pino Não sei se vai focar Bati um pino Ele ficou até Sobrando Olha só Agora eu vou Regular a profundidade Aqui no gatilho Para a gente ver O resultado Isso vai melhorar Então aqui Eu bati um pino Com ele todo Rosqueado Para o sentido Antiorário Agora eu vou Começar A girar Esse manípulo Para o sentido Horário Para a gente Achar o ponto Certo Do pino Para ele ficar Faceado Com a madeira Então vamos lá Vou girar aqui Duas voltas e meia Olha aqui Ainda está um pouquinho Assim Vamos girar Mais um pouco Vamos lá Olha só Ficou bem Faceado Com a madeira Agora Perfeito Tá pessoal Aqui é um Que ficou Todo cravado Vamos girar Vamos girar No máximo Agora À medida Que a gente gira Esse Essa trava De segurança Aqui Movimenta Ela Ela vai Voltando É o limitador Né pessoal Limitador De profundidade Vamos lá Agora Olha só Tá vendo Ele cravou Todo na madeira Voltar Aqui para o meio Mais ou menos Olha só Como é que já melhorou O resultado Cravou um pouquinho Vai voltar Mais um pouco Olha só Que perfeição Detalhe Funciona tanto No pino De 20mm Quanto no pino Esse aqui é um pino De 40mm Ou de 50mm Eu não vou ter o de 50mm Aqui para demonstrar Para vocês Mas funciona perfeitamente Já utilizei E funcionou bem bacana Então O ajuste de profundidade Top Muito bacana Ok pessoal Bom Então A gente vai Passar a demonstração Para a espina Aqui de 40mm Né Eu já até usei O de 50mm Mas não tem No momento A gente vai trabalhar Com o de 40mm Madeira Pessoal Madeira Aqui ó Uma seranduba Ou paraju Como muitos Conhecem Dura Madeira Bem dura Né Tem sucupira Aqui também Que a gente vai Utilizar aqui Na demonstração São as madeiras Mais duras Que eu trabalho Aqui Tem o pinos Que a gente vai Bater também O pino Nele Mas o pinos É uma madeira Muito macia Para trabalhar Com o pinador Até de certo modo Perigoso O pino Às vezes Desvia Então A gente vai Demonstrar aqui Com essa madeira Mais dura Como a Maquita Sugere A gente Desengastar O pinador Para fazer A troca Dos pinos Ou a recarga Então a gente vai Substituindo aqui O de 20 Pelo de 40mm O dobro E a gente vai ver Como se sai O pinador Na madeira Duta Então Feito o processo Bom A gente vai Regulagem dele Aqui Está Está no mínimo Para 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 bater O pino Aqui Regulagem De faceamento Aqui De cravar O pino Deve ser assim Que fala Então a gente vai Está no mínimo A gente vai No máximo Aliás A gente vai Começar a ver Se ele vai Aprofundar Muito esse pino Aqui A ver se ele vai Conseguir Bater esse pino Na madeira dura Se ele vai Aprofundar Todo o pino E se Vai Como que vai Ficar A respeito Aqui do acabamento Então vamos lá Uma Fatia De De Maceranduba E um outro Sarrafo Maceranduba Olha só Pessoal Ele está no máximo Vamos dizer assim O gatilho Aqui o batente Está na potência Máxima A gente pode Recuar Um pouquinho Aqui Para a gente Ver se Se o acabamento Fica faceado Então recuei Aqui Uma volta Completa Olha Já começou A arranhar Está vendo Então Eu acho Que está aí No limite Então pessoal Ele é forte O pinador Gente Olha Aqui tem um taco De 4 cm De De espessura Né A gente está Batendo aqui Mais Pregando O outro De 1,5 E vai Bacana Olha só Top Fica Bem resistente Fica Como prego Então pessoal Vamos passar Aqui Vamos bater No pinos Né Madeira De pinos Dois Sarrafinhos De pinos Um sobre o outro Vamos ver O que esse pinador Vai fazer Eu não usei Ele no pinos Ainda Não gosto De usar Pinador Nessa madeira É Olha só Por esse motivo Não recomendo Muito utilizar Ele desvia Por causa Do veio Do pinos A gente Pode ver Que Olha aqui Onde o pino Começou E é Onde ele Saiu Tá Vamos tentar De novo Tentar Pregar Um no outro Aqui Agora foi Ó Apesar De a madeira Ser macia Ele não Afundou Muito Mostrando Mostrando Que Realmente Esse regulador Aqui Funciona Vamos lá Claro Que ele Afunda Mais Do que Na outra Madeira Mais dura Né Mas O princípio De funcionamento É bacana Fica bem Resistente Apesar de ser No pinos Solta Tá vendo Pessoal Mas Fica Até Aceitável Tá Eu não Não posso Utilizar No pinos Eu tenho Aqui Agora Sucupira Né É Bastante Dura Sucupira Né Vamos ver Como que Sai Esse Pino Aí Eu vou Até usar Ele Que deve Estar Um sarrafo Com uns 4 cm Vou utilizar Ele Assim Para a gente Ver Se esse Pino Vai Tranquilo Aqui Ó A regulagem Da profundidade Já ficou Bem bacana Melhor Do que No pinos Ó Ele Cravou Começou Até Apontar Aqui Ok Pessoal Tem um sarrafo Aqui De Angelim Vamos Grampiar Um No Outro Para a gente Ver Como que Espinador Se sai Olha só Resultado Bem bacana Então Pessoal É A impressão Que a gente Tem da Máquina É que Ela vale Cada centavo Que você investe Nela Não é uma máquina Das mais baratas É uma das Pelo contrário Na categoria Dos pinadores É uma das mais caras Mas ela vale Cada centavo Pelos recursos Que tem Né Ó Não vaza A outra Dependendo do jeito Que você mexia Que a gente tinha Eu não vou falar A marca É uma chinesa E ela vazava A ar Né É Então a máquina Segura Né Ó Não aciona O gatilho Tá vendo Se Se não tiver Encostado na madeira Não aciona o gatilho Não tem risco De acionamento Indevido Aqui Eu até mencionei Sobre Pendurar Na cintura É caso Você encoste Né Sem querer Isso daqui Em algum lugar Possa haver Algum acionamento Fora isso Não tem risco Né Muito bacana É Essa alça Aqui Pra poder Estar utilizando A máquina Segura E ainda Com esse Jato de ar Que Me agradou Muito Então as nossas impressões Sobre a máquina Que ela vale Cada centavo Vem numa maleta Muito boa Né Então a gente Considera Que é um Investimento Que você vai ter Um retorno Muito bacana É Lembrando que tem que Dar aquela lubrificada Na máquina Que todo uso Né E eu esqueci De mostrar antes Né Vou estar mostrando Agora Claro Com a máquina Desengatada Do ar É Não aconteceu Comigo Nenhuma Vez Ainda Mas É Ela tem Que Vou tirar Os pinos Aqui Tá Segurando Caso Algum pino Dobre Né Solta Pra você Tá fazendo A retirada Do pino Né E dobra Aqui dentro Tá Eu tava Até Me esquecendo Porque nunca Na outra máquina Eu Às vezes Utilizava Com frequência Uma madeira Mais dura Ela sempre Dobrava Um pino Aqui Com essa Que nunca Aconteceu Então Demonstra A qualidade Da máquina Tá pessoal Muito bacana A gente Procura Que Tá passando Pra vocês Uma máquina Que a gente Adquire E que vale A pena Não é o forte Do nosso canal Tá falando De máquina Né A gente Nem tem Tanta Afinidade Com isso Mas Quando a máquina É boa A gente Tá aqui Pra recomendar Então Pinador AF516 Né Da máquina Na minha opinião Vale cada centavo Investido Beleza pessoal Quem Puder Nos ajudar Deixando o joinha Aí no No vídeo Quem puder É Tá se inscrevendo No canal A gente Vai tá Sempre Com uma boa Ferramenta Que a gente adquire A gente vai tá aí Mostrando Recomendando Lembrando A gente não tem patrocínio De ninguém A gente Tá aqui Pra demonstrar Quando a máquina Vale a pena Tchau 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 Tchau